Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Mandou a bola pra trás. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito pé. Olha lá é gol! Gol! E pode ser o gol do título, Caio. Se for o gol do título, vai ser merecido, Thiago. O time tá mostrando personalidade pra ser campeão da Copa. Quantas vezes a gente já viu ele comemorar gol de fora da área, hein? E o goleiro pode dar bronca na defesa sim, porque é merecido. Não pode dar esse espaço pra ele bater de fora da área. Tinha gente com medo de tomar bolado, ó. Não pode abrir assim. Vale sim toda essa festa do treinador. É muito melhor jogar na frente do placar. Agora ficou bom!